Seu Zé Pilintra, onde é que o senhor mora? Seu Zé Pilintra, onde é sua morada? Axé, seu Zé, salve a força de todos que creem no poder real de seu Zé Pilintra. Simpatia da cebola pra você desmanchar, cortar todo tipo de trabalho que foi mandado para você não alcançar os seus propósitos, para você deixar de ser feliz no amor, para você não prosperar. Pai Francisco, eu sei, eu sei que fizeram trabalho pra mim. Na verdade, Pai Francisco, eu sinto essa energia depois que eu fui almoçar na casa da minha cunhada, depois que a minha sogra e eu tivemos uma discussão por questões bobas, uma vizinha declarou para outras pessoas que eu haveria de comer o pão que o diabo amassou com o rabo. Ei, é com o rabo, ou seja, com muita vontade de amassar o pão. Se você está aí, sabendo que pessoas fizeram algo contra você, você quer desmanchar. Só que você quer fazer algo que traga resultado rápido. Eu vou te ensinar algo muito fácil. Você vai pegar uma folha de papel, vai escrever o nome, ou os nomes das pessoas que você acredita que tenha feito trabalhos contra você. que te quer mal, que joga muita inveja contra você. Essa simpatia serve para desmanchar trabalhos reais, concretos, aqueles que oferendas direcionadas à maldade, porque existem diversas e diversas e diversas oferendas que é para outra finalidade, mas também tem aquelas que é para fazer isso que está acontecendo com você. Então, você vai escrever numa mesma folha os nomes das pessoas que você acredita, mas não tem certeza. Tudo bem? Essa simpatia é para desmanchar. Se tiver algo, é desmanchado. Se não tem, a pessoa só te manda, assim, energias ruins, vamos pensar desse jeito, que não é pouco, mas manda isso, retira o que é negativo, não é um trabalho, mas retira o que é negativo, e blinda, é uma blindagem contra essas pessoas. Escreveu? Pai Francisco, são 10 pessoas, não tem problema. Coloca aqui embaixo da cebola, ó, escrito. A vela de seu Zé Pilintra é essa vela aqui, ó, tricolor, branca, vermelha e preta. Eu sei que em alguns lugares é difícil encontrar, porém, eu vou te ajudar, porque na falta dessa vela, você pode utilizar uma vela branca. Na falta da vela tricolor, você usa uma vela branca. Antes de qualquer coisa, a partir do momento que você pegou um prato branco, colocou aqui, ó, direitinho, os nomes, a cebola, eu peguei uma faca, ó, e fiz uma perfuração, tá vendo, ó? Pra cá. Faça essa prece que eu vou fazer agora. Vai ficar gravado aqui na Simpatia, então você depois escreve, ou, enfim, decora. Escreve e lê, aí é com você, tá bom? Eu tô passando pra você um ritual, uma simpatia, um desmancha trabalhos que eu conheço há muitos e muitos anos. Eu tenho 37 anos de desenvolvimento espiritual. Só que no YouTube, 12 anos. Vou pra 13 anos de vídeos. São mais de 4.500 vídeos. Então, se você tá passando por problemas, anota já meu WhatsApp, porque eu sei que eu posso te ajudar. Ou em uma consulta, ou num ritual. 11-9-59-20-42-15. O meu WhatsApp do consultório é esse. vai ficar no primeiro comentário do vídeo. Você abaixa assim, nos primeiros comentários vão estar logo o meu WhatsApp, caso você queira marcar uma consulta comigo. Vamos à Simpatia. Fiz a perfuração, escrevi os nomes. Agora, eu vou pegar a cebola em minhas mãos e vou fazer a seguinte prece. Na força de seu Zé Pilintra, retiro sobre mim todo tipo de energia negativa, advinda de trabalhos espirituais, para me derrubar, me enfraquecer e me destruir. Mesmo as energias advindas de pensamentos, vibrações, que sejam direcionadas ou foram direcionadas a mim, estarão retiradas e meu corpo físico e espiritual também, o meu corpo físico e espiritual estará protegido contra as maldades, contra os pensamentos ruins, contra as invejas. Na força de seu Zé Pilintra, determino o final de todas as energias negativas contra mim. Pai Francisco, posso fazer essa simpatia para o meu filho que depois que alcançou, minha filha, depois que alcançou um cargo na empresa, está sofrendo? Pode. Meu marido, que tem pessoas querendo fazer com que ele perca o emprego, enfim, você pode fazer para você ou pensando em uma outra pessoa. Na sequência, você pega a vela branca ou essa tricolor e você vai mentalizar os nomes que você escreveu. E aí você vai cortar a vela, cortar a maldade em três partes. Dizendo, está cortada toda a energia negativa direcionada a mim ou a pessoa na força de seu Zé Pilintra. Cortou uma. Nesse instante, declaro finalizado e blindado meu corpo contra todas as maldades. Cortou duas. O terceiro está aqui. Você corta em duas partes, em três, mas você faz dois cortes, já entendeu. Depois eu vou mostrar o que você faz com isso. Agora, você pega aqui e vai colocar aqui dentro. Vitor, pega duas caixas de fósforo aí para mim, por favor. Você me ouviu? está aqui. Aí você vai com a intenção do que foi conversado, você vai acender a essa vela. essa vela vai ter o poder dentro dessa cebola de cortar finalizar essas energias. você vai pedir com bastante intensidade. Aqui onde eu estou está ventando, está na varanda. Mas você entendeu como é. Está aqui. Coloca e você vai deixar derreter essa vela aqui dentro. pedindo a seu Zeppi Lintra que todas as energias negativas possam ir embora. Embora. Quando a vela terminar de queimar, você vai pegar esse papel, vai enterrar enterrar aos pés de uma árvore junto com a cebola esses outros dois pedaços você enterra na terra também. É algo muito especial que você vai fazer. E durante nove dias você fez hoje, aí você vai contar mais oito dias. Você vai repetir você vai repetir a oração que eu fiz no início desse vídeo durante os outros próximos oito dias, totalizando nove dias. vai pegar uma vela branca nos outros dias, depois que você enterrou. Vai acender e vai fazer a oração de seu Zé Pilintra, esta que eu fiz, nove vezes ao dia. Na frente da vela, vai fazer nove. Por que nove? Nove é o número da finalização. Pai Francisco, eu faço nove vezes a oração por dia. Sim. Então, Pai Francisco, eu vou precisar de nove velas brancas. isso mesmo. Uma que você vai usar aqui, se você tiver tricolor, ótimo, mas nos outros dias você vai precisar de oito, mais oito velas, tudo bem? E aí você vai orar na frente da vela a prece e a oração de seu Zé Pilintra que eu acabei de te orientar. É uma simpatia que se você fizer direitinho, você vai atingir o objetivo muito rápido. Você vai ver seus caminhos abertos, você que está com dificuldade hoje de ganhar dinheiro, de prosperar, de crescer, de avançar, você está sentindo a sua vida muito aprisionada. Faça, faça porque é algo que dá resultado e o resultado é rápido. Faça, depois vocês me contem o resultado. Tudo bem? Combinado? Pai Francisco, qual o melhor dia para fazer? Segunda-feira, quarta ou sexta-feira. Qualquer um desses três dias. Pai Francisco, essa simpatia eu posso fazer em qualquer dia? Não! Só as segundas, as quartas ou sextas-feiras. Pai Francisco, essa simpatia tem fase da lua? Tem! Tem que ser a fase minguante. A fase minguante para fazer essa simpatia. faça com bastante fé. Bastante fé. Você vai tomar banho de alecrim. Alecrim fez hoje, terminei de fazer, coloquei lá para queimar desse jeito, já vou e tomo um banho de alecrim do pescoço para baixo. Tudo bem? Nos outros próximos oito dias você também vai fazer banho de alecrim. Para quê? Para a sua energia estar se limpando. Por quê? Porque se o Zeppelintra vai tirar as energias negativas. E você tem que se recolocar, se reenergizar. E o banho de alecrim vai te ajudar nisso. Esse vídeo aqui é a versão completa com todas as explicações. Tudo bem? Eu vou fazer um outro vídeo com o mesmo título. É menorzinho para as pessoas que querem ter a simpatia de forma mais rápida. Mas você que me conhece sabe que eu gosto de explicar bem. Porque mesmo você que quer passar numa consulta comigo, mesmo você que quer fazer um trabalho comigo, eu quero que você tenha instrumentos reais, concretos para ter condição de também lutar por você mesmo. Sem precisar que outras pessoas ajam por você. Pai Francisco, estou com a minha energia muito baixa, quero que o senhor faça. Me procure, eu vou jogar para você. Se houver possibilidade de sair na consulta que tem que fazer algo, aí a gente vê o que é melhor para você. Tá bom? Mas faça, faça com fé. Quando você atingir o seu propósito, você vai no mesmo lugar que você enterrou tudo que está aqui. Pai Francisco, o prato eu faço o quê? Você lava e deixa para utilizar numa outra simpatia. Tudo bem? Não pode voltar a se alimentar nesse prato. Pode ser até um prato que você já usa na sua casa, não precisa ser um prato virgem, mas fez essa simpatia, você vai deixar para utilizar esse prato para outras simpatias. é isso que você vai fazer. No dia que você perceber que seus caminhos estão melhor, ah, pai Francisco, ainda bem que o senhor não ensinou essa simpatia, o que você vai fazer? Você vai levar a seu Zé Pilintra uma lata de cerveja ou uma garrafa, vai umedecer o pé da árvore onde você enterrou isso aqui. Tudo bem? Precisa levar a vela no dia? Não, não precisa nada disso. Faz e depois você me conta os resultados alcançados. Eu sei que o que eu estou ensinando aqui, poucas pessoas querem ensinar, porque te deixa livre, livre de dependências de outras pessoas. Se você gostou, você vai compartilhar, você vai curtir esse vídeo, você vai me ajudar a levar esse vídeo para mais pessoas. Que a força de seu Zé Pilintra te proteja e que você alcance tudo aquilo que lhe foi roubado por energias de magia. Axé.